E o que vocês querem ter? Só o que eu! Assim, ó, cheguei aqui, sou novo na batalha, várias propostas Então agradece geral na sua rima por colaborar, assistir sua derrota Bagulho é muito louco, você chega improvisado, meu mano, você não faz fim, então Então parceiro, você perde aqui, nessa luta você vai perder feliz igual mais cedo Na sinuca, parceiro, você sabe que agora matou o improvisado, meu parceiro, não vai dar pra você aliado Ah, você mandou a rima, na moral, se dispersa, na sinuca foi dois a um, pergunta pra geral Que quando geral confirma sua conversa, é desse jeito que eu paro, tomou um coro na sinuca e vai tomar uma rima Nada a ver, e o que você fez? Meu parceiro, você sabe que já matou nessa vez, parceiro, você sabe, mano, que agora é nessa prosa Parceiro, você sabe que falava, não tomou nada Uou, 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 uou E aí, perdeu na sinuca, perdeu na rima Então sai de cima, desse jeito que eu falo Eu vou fazer no minha chacina, você abana em qualquer lugar Pode jogar, já vem poquinha de jeito você vai apanhar A rima é um lugar de cultura e cê fala de chacinha Como assim, parceiro, fala de alguma boa rima na moral Eu vim aqui para os meus passar a boa rima, mano, e agora cê se fudeu É, salva de palmas pros moleque, mano, salva de palmas pros meninos Aí, como eu sempre falo, toda quarta-feira, mano, aqui é uma batalha Mas ao mesmo tempo é uma escola de rima, tá ligado? Uma escola de MC, tem vários MC chegando Tem vários que já estão aí há algum tempo já, mas eles começaram aqui também, mano E é isso aí, vamos valorizar os talentos da nossa cidade, certo? O que vocês querem ver? E a polícia, meu parceiro, aqui e agora que tá o mundo Ah, é desse jeito, cê não tem malícia Falou que no rap não falo coisa boa Mano, se fosse só coisa boa, ninguém falava da polícia Desse jeito que eu falo, cê não tem talento Então vaza, no seu cabelo tem sujeiro De três anos atrás, então... Ei, 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 fala da cultura festa, cala a boca seu cuzão, na moral, mas respeito com esta tradição. Namora meu parceiro, você não vem do gueto, falando sasca da parceira, na moral, você não tem respeito? Respeita pra quem tem, pra quem merece, desse jeito sem estresse eu vou mandar no meu filho, você não me respeitou, então não vou respeitar você aqui, desse jeito que eu falo, gente você vai calar. Porque eu não te respeito, se alguém cumprimenta você Parceiro, na moral, vai se fuder Na moral, eu tô aqui toda quarta-feira Pela cultura, você tá aqui por um live Agora você tá pra cultura Também sei colar agora Na batalha é a primeira que eu escoço Desse jeito que eu falo, meu mano Você não cola, desse jeito que eu mano Meu mano, eu vou proceder, você fala Que eu não falo aqui, mas eu que nunca vi você Porque é a sua primeira vez Parceiro, você sebe magro aqui na rima Não tem vez, toda quarta-feira Eu tento colar, você nunca cola E já acrescenta no banco, toma-se cara Ah, eu não colo Porque só falta um dia, eu moro longe Pra caralho, pra cá, chegar aqui é mó caminho Desse jeito que eu falo, nem sempre Eu tô com a grana, então você por favor Agora já sai dessa lama Através do rap, que eu saio da lama Através do rap, que eu conquisto A fama, grana pra mim Grana pros aliados, pra gente poder assim Olha de cima do palco Se eu pudesse conseguir a grana Sem conseguir a fama Eu ficaria muito feliz Ser famoso nem é tão bom assim Então eu falo pra você Se eu fosse famoso, nunca queria A nossa alma disso É, mano Terceiro, terceiro, terceiro Qual lugar, DJ? Terceiro round, vamos lá Fala pra mim, quem tá distante Você ensina uma espécie Chega mais, quem tá aí fora Fala na grade, hein Falou que você é mó feio Eu não deixava Ia lá e falou que sua mãe não ianta Caralho, caralho Mata esse cara no pé É, mata esse cara no pé É, mata esse cara no pé É, Platão, иг Marco Eu já pego e tiro e raso o seu olho Meu parceiro sabe que agora meu parceiro sabe que o meu caminho eu escolho O meu caminho é sempre com o centro Parceiro, agora eu tô vendo o centro E é por isso, mano, no verso concreto que eu sigo mostrando o meu dialeto Ah, tem um percinho no olho, eu não nego Enquanto o mundo for olho por olho, todo mundo continua cego Desse jeito que eu falo, eu vou mandar uma improvisada Eu passo uma visão, é você aqui, não passa nada Como é que eu não faço visão? Eu tô aqui escrevendo, passando a vivência Parceiro, cê sabe que agora eu quero o topo Não quero a decadência, mas eu quero a grana do topo Eu quero que se foda a forma, parceiro Eu quero que quando o pessoal do galo tenha muita grana Ah, na rima cê passa mal Se um dia eu quero chegar no topo, eu vou ter que descer alguns degraus Desse jeito que eu falo, subindo pra descer Você não entende, é complexo, esse não proceder Eu sou assim, cê quer descer pra um dia Cê tá no topo, eu quero subir com minhas pernas pra poder eu ver Eu lá no topo, mano, sabia agora nessa rima Eu tô aqui no galo, quero se focando Meu parceiro sabe agora, sua rima é pequena É por isso que meu parceiro aqui na rima não cresceu Descer pra subir, eu vou te explicar a improvisada Porque às vezes eu tenho que admitir que falei alguma coisa Que saí de forma errada E desse jeito, desculpando que eu permaneço A geral se desculpa Reconhece seu erro e segue em frente Realmente eu acredito que eu também erro todo dia Por isso agora que eu sempre tô acertando Uma vez no dia, uma vez no dia Pelo menos, meu mano, assim que eu chego E assim que eu chego, assim eu entro nos erros O reconhecimento Todo dia eu luto, já dizia o poema A gente nasce, nasce e ainda morre burro Não tem como acertar sempre, então quero proceder Se todo dia cê fala que acerta, meu mano Eu não tenho nada pra te dizer Segura a mão Segura a mão Segura a mão, beleza Toma a votação Que na batalha do cara é show que ganha Começou aqui, né parceiro Quem acha que o Luke foi mais criativo no terceiro round E faz barulho? Quem acha que o Luke foi mais criativo no terceiro round E faz barulho, ouro? Ouro, ouro Salva de palma pro Luke aí, família Pode aproximar a paz Tamo junto, molecada É nóis que tá, continua bolando, mano Quem acha mal que o Luke aí, família Ó, ó, óa, ó É nóis que tá publica o o o, é nóis que tá publicada Só que a vida de azul É nóis que tá publica A gente dá pra ver